Tu viu, cara? Bote. É? Gato, né? Gato. Torneado, assim. Ah, não achei tanto assim, não. Traços finos. Não? É, médio. O que eu fazia? Solta o braço. Relaxa. Solta. Respira. Isso. Humilhação, cara. Pezinho reto. Isso. Isso. Mais humilhante que isso não fica. Então vem. Uou, uou. Ai, ai, desculpa. Ai. Ficou mais humilhante. Como é que eu faço agora? Espera aí. Você não botou o pezinho reto. Uou, uou, uou. Ah. Ai, me ajuda, cara. Agora ficou um pouco pior. Ai. Eu já tentei praticar futebol, beisebol, esgrima, natação e eu gosto muito de todos esses Esportes. Acho que os Esportes é que não gostam muito de mim. É... Vai, vai. Vai, vai. É... Aaaaaaaaaaah! Waaaaaaaah! Ahhhh! Woohoo!